Abertura 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 Quem postou essa informação Foi o nosso querido amigo Lucas Tanaka Vamos mostrar o que o japonês brasileiro Escreveu aqui sobre o tema Que é bem importante Está fechado Deve ser anunciado em breve Salário CLT mais PJ mais luva Nas casas dos 400 mil Contrato longo e salário alto Que é esse salário de 400 Mais do que o dobro que recebeu no São Paulo Fez ele escolher o galo Bom gente, vamos ver Quem é afinal de contas Esse jogador Quem é Igor Gomes Gente, o Igor Gomes Trouxe no vídeo mais cedo Mas é bom a gente mostrar A audiência rotativa Igor Gomes, senhoras e senhores Vamos lá, está na tela para vocês 23 anos de São José do Rio Preto Brasileiro, em 83 Meio ofensivo Já tem 4 gols pela seleção sub-23 Avaliado em 7 milhões de euros Para você ter uma ideia Essa última atualização é recente É antiga, tá? É de 4 do anjo de 2022 Então agora que ele vai transferir de time Ele deve sofrer uma alteração para baixo Que ele estava na reserva Mas vamos fazer uma conta aqui de 7 milhões Vezes, olha o euro Vamos ver quanto que o euro está agora Ó, euro Euro está 5,60 Então vamos lá 7 milhões vezes 5,60 Estamos falando de 39 milhões e 200 mil Vamos falar que ele vai desvalorizar uns 25%? Ele vai estar avaliado em 29 milhões e 400 mil Se ele tiver uma desvalorização, tá? Pelo campeonato O Paulista jogou 9 jogos Não fez nenhum gol Dos 38 jogos possíveis Do brasileiro Ele fez 33 e 6 gols 58% como titular Joga de meia central Meia direita E joga de segundo volante também A empresa que administra a carreira dele É do Bertolucci Esportes O Galo fez um acordo recentemente com o Bertolucci Vem com um contrato longo Já chegou ao ápice no Transfer Market De 8 milhões e meio Em 9 de 2 de 2021 Depois disso se manteve Depois disso sofreu uma queda E se manteve Bom, no São Paulo O pessoal do São Paulo Entende que ele foi sempre muito mal utilizado Hoje a gente passou até um vídeo lá No debate ao Vinegro E o pessoal do São Paulo Falando que ele foi sempre muito mal utilizado Deveriam ter utilizado ele de uma forma melhor A forma utilizada aqui não funciona Teria que ser assim Teria que ser assada Enfim Explicaram lá da forma deles Como que deveria ser A utilização desse jogador Na minha humilde opinião E vou ser bem claro com vocês aqui Realmente entendo que Igor Gomes Não é um baita reforço Reforço fenomenal Aquela coisa Mas é um reforço importante sim É um reforço que chega E encorpa o time do Atlético Vale a pena Vamos acreditar É um menino bom Não quis ficar no São Paulo Preferiu vir pro Galo Deixa o like Se inscreva mais tarde Eu volto com informações e notícias pra vocês Valeu, tchau e tamo junto